Tu que conheces minha extrema pequenite E não receias nunca abaixar-te até mim Ah, eu gostaria que tua bondade me deixasse morrer de amor Após esse favor ouve, ó Jesus, meu grito de ternura Vem ao meu coração, rocha branca que amo Vem ao meu coração, quem sei é só por ti Oh, meu Jesus, és o Cordeiro que eu amo E só tu me bastas, ó meu bem supremo Em ti eu tenho o céu, a terra e tudo Meu pão de cada dia é só Oh, pão vivo da fé, alimento celeste Oh, mistério do amor Vem ao meu coração, rocha branca que amo Oh, vem ao meu coração, quem sei é só por ti Por ti Meu doce sol na vida, amabilíssimo rei É tua pequena rocha, pequenina como eu Como pareceis, doce e humilde, humilde de coração Oh, meu bem amado, soube o véu O véu da branca rocha Vem ao meu coração, vem ao meu coração, quem sei é só por ti Por ti Por ti Pão vivo, que desceu do céu, divina eu quero encher Oh, sagrado mistério, que o amor produzir Nesse fogo de amor, irei me consumir E como será fim, te amarei Vives por mim, numa rocha escondido, escondido Por ti Por ti Vivei também Vem ao meu coração, rocha branca que amo Oh, vem ao meu coração, que eu sei é só por ti Por ti Por ti A minha alma almeja essa rocha que amo acima de tudo Oh, vem ao meu coração Oh, vem ao meu coração, que eu sei é só por ti Vem ao meu coração, rocha branca que amo Oh, vem ao meu coração, que eu sei é só por ti Por ti Por ti Meu Meu doce sol na vida, amabilíssimo rei É tua pequena rocha, pequenina como eu Vem ao meu coração, que eu sei é só por ti Como pareceis, doce e humilde, humilde de coração Oh, meu bem amado, sobre o véu, o véu da branca rocha Vem ao meu coração, que eu sei é só por ti Oh, vem ao meu coração, que eu sei é só por ti Por ti Em paz Espero a glória da celeste morada Porque na rocha encontro doce fruto do amor A minha alma almeja essa rocha que amo acima de tudo Inunda minha paz, a paz divina Tendo nela, que eu sei é só por ti Tendo nela, só sinto Vem ao meu coração, rocha branca que amo Vem ao meu coração, que eu sei é só por ti Por ti Densei é só por ti Densei é só por ti Densei é só por ti A CIDADE NO BRASIL